Pra quem vai fazer fumaça Fumou, perdeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Ela chegou, tá na manhã, só uma mente cheia de maconha Na chota, cheia de melão Isso é o SV, porra O cara lança um novo hit pra quem vai fazer fumaça Pra quem vai fazer fumaça Pra quem vai fazer fumaça Ela chegou, tá na manhã, só uma mente cheia de maconha Na chota, cheia de melão Ela chegou, tá na manhã, só uma mente cheia de maconha Na chota, cheia de melão A S.V. A S.V. Terror da espiranha e cachorro Terror da espiranha e cachorro Pá A S.V. Terror da espiranha e cachorro